Minha cliente que vai pra igreja com o marido dela, com o meu contratante, e protagoniza uma cena inusitada dentro da igreja. E ela é pega dentro do banheiro da igreja, numa cena assim, muito normal, né? Fazendo um nudes, praticamente quase pelada, em frente ao celular dela, é pega por uma obreira. O que que acontece? Nossa, vou te contar. Ela leva um susto a hora que vê a obreira, cai no chão, começa a se estribuchar e diz que está possuída pelo demônio. Bom, mentindo, mentindo, ela não tá, né? Porque é uma forma assim, demoníaca de falar, né? Depende do ponto de vista, lógico, né? A obreira leva ela lá pro altar, aí eles fazem aquela cena lá de exorcismo e tal, não sei o quê. Mas detalhe, o marido dela já sabia de tudo o que estava acontecendo. Só foi questão de tempo pra gente pegar um flagrante maravilhoso. Com quem que ela estava traindo o marido? Com um cara que ela tinha conhecido na internet. Ela estava se prostituindo. Ele estava pagando pra sair com ela. Mas ela não estava saindo só com um cara, ela estava saindo com vários. Afinal, ela estava realmente se prostituindo. Tinha até sites com o telefone dela, foto, tudo direitinho. E o marido descobriu tudo através da minha agência de investigação particular. Trabalho encerrado, mas um casamento desfeito. Com certeza se separou. E aí E aí Obrigado.